O corpo de Caroline Bittencourt é encontrado no litoral de São Paulo. A modelo estava desaparecida desde ontem, quando a embarcação em que ela passeava com o marido virou durante uma tempestade. Vídeo mostra o resgate de uma família que ficou à deriva com um bebê durante o temporal. Mal tempo provoca estragos no rio e em São Paulo e causa a morte de outras duas pessoas. A Polícia Federal faz buscas na sede do PSL em Belo Horizonte, em investigação sobre o uso de candidatos laranjas para desvio de dinheiro público. O presidente Jair Bolsonaro quer garantir impunidade a proprietário rural que atirar contra invasor. A propriedade privada é sagrada em ponto final. Policiais compartilham vídeo de execução e afirmam que vítima é o criminoso que assassinou um cabo da rota no litoral de São Paulo. Aberto prazo para renegociação de dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil. O Partido Socialista vence a eleição na Espanha, mas vai precisar de outros partidos para governar. Técnico do Paris Saint-Germain repreende a agressão de Neymar a torcedor. Confusão que pode lhe custar oito jogos de suspensão. Árbitro de vídeo, bom público e média de três gols por partida. São os destaques da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Serazade. Boa noite. Boa noite. O corpo da modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos, foi encontrado no fim da tarde de hoje no mar, perto da Praia das Cigarras, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A modelo estava desaparecida desde ontem à tarde, depois de cair de uma embarcação durante um forte temporal. Obrigado. 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 No Rio de Janeiro, o vento de até 105 quilômetros por hora causou estragos em toda a cidade. A ventania derrubou mais de 60 árvores. Em apenas dois dias, foram registrados quatro casos de feminicídio em São Paulo. Esse tipo de crime aumentou quase 60% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. Foi encontrado no interior do Paraná o corpo de uma menina de 11 anos que desapareceu ao voltar da escola. E o principal suspeito do crime é o pai da criança. Ricardo... Criança. Um vídeo compartilhado em uma rede social por policiais militares de São Paulo, mostra a execução de um suposto integrante de uma facção criminosa. O homem que aparece no vídeo pode ser um suspeito de assassinar um cabo da rota na semana passada no litoral paulista. O vídeo que mostra... O ministério público militar pediu a justiça para soltar os nove militares acusados de fuzilar o carro do músico Evaldo Rosa, no Rio de Janeiro. Ele e o catador de lixo, Luciano Macedo, morreram. Para o Ministério Público Militar, não houve descumprimento de normas neste caso. E vamos agora a outra notícia. E a seguir, começa a funcionar no Rio, um sistema que permite o pagamento de passagens do metrô com o cartão de crédito diretamente na catraca. O técnico do Paris Saint-Germain repreende Neymar depois do brasileiro agredir um torcedor. Não perca, a gente volta já já. Começou a funcionar hoje o novo sistema para pagamento de passagens do metrô do Rio de Janeiro. Agora o passageiro poderá usar cartões de crédito ou débito e até telefone celular para pagar diretamente nas catracas. A estação de metrô é assim. Pela terceira vez no Brasil e pela décima vez no mundo, médicos conseguiram separar com sucesso irmãs seamesas unidas pelo crânio. O procedimento foi realizado no Hospital da Criança de Brasília. Estão gritando, brincando, riscando as paredes. A Polícia Federal fez buscas hoje na sede do PSL em Belo Horizonte. A operação investiga denúncias de candidaturas de laranjas nas eleições do ano passado. Relatório para então posicionar-se. Depois da Justiça obrigar o governo do Rio de Janeiro a pagar escolas particulares para alunos sem vaga na rede estadual, o secretário de Educação negou hoje que haja fila de espera. Mas para a Defensoria Pública, a abertura de vagas para o turno da noite não resolve o problema. A Justiça, o mês de março contrário, a multa é de 5 mil reais por dia. Começou hoje o período de renegociação das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o chamado FIES. A medida é válida para ex-universitários com mais de três parcelas vencidas no programa de crédito do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro prometeu hoje não punir quem cometer crime em defesa da propriedade. O presidente também negou que o governo pretenda criar um imposto para taxar até o dízimo das igrejas. O novo tributo foi defendido pelo secretário da Receita Federal, Marcos Sintra. A Ordem dos Advogados do Brasil vai levar ao Congresso um estudo que se opõe a dez medidas que estão no pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Segundo as entidades que elaboraram o documento, são pontos que precisam ser revistos porque ferem a Constituição. Sem terem sido consultados pelo ministro... O ex-presidente Michel Temer virou réu agora no processo sobre o decreto em que teria beneficiado empresas do setor portuário em troca de propina. Na decisão, o juiz da 12ª Vara Federal de Brasília aceitou a denúncia contra o ex-presidente e mais cinco pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. Na Espanha, o Partido Socialista venceu as eleições, mas a extrema-direita também ganhou força nas urnas. Pela primeira vez, uma brasileira foi eleita para o parlamento. A direita ganhou ainda mais força no continente. Na Indonésia, 296 pessoas que trabalharam na organização das eleições morreram durante a apuração do disciplinar. E o atirador que abriu fogo contra uma sinagoga nos Estados Unidos foi indiciado hoje por crime de ódio. Em menos de 24 horas, duas pessoas morreram em diferentes tiroteios pelo país. O almoço ao ar livre terminou... E agora o futebol. O mau comportamento de Neymar chamou mais uma vez a atenção do mundo inteiro. O brasileiro pode pegar até oito jogos de suspensão por ter agredido um torcedor na França. Na Inglaterra, a falta de espírito esportivo também entrou em campo e provocou tumulto no jogo da 2ª Divisão. E com o presidente Bolsonaro. A primeira rodada do campeonato brasileiro foi cheia de polêmicas. E a média foi de três gols. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.